E aí galera, meu canal beleza? Iago Zeus aqui ao vivo. Pessoal, tamo aqui na hora de almoço, aquela hora sagrada com meu amigo Senho, um grande cozinheiro, o cara que sabe dominar a tética da prancha, do cabelo. Ele é um cara descolado, um cara que sabe como fazer um rango bravo, porque ele é bravo, mas não tem jeito, né? Ele é bravo, entendeu pessoal? Então ele tá aqui de boa pessoal, hoje é domingão, graças a Deus, todo mundo com saúde aqui, felicidade. A gente é assim, tu vai ter felicidade, é o que importa, né Senho? Com certeza. Pronto, então isso aí é a alegria que domina a gente constantemente, tamo junto. Às vezes nem é o dinheiro que chega causando, mas se não tiver essa gorjetina, já tá aproveitando também, né? A gente não pode perder essas oportunidades. Mas esse galera que tá fazendo um almoçinho que legal aqui, pessoal, você que tem um amigo foda, um amigo diferenciado aqui, igual eu tenho um amigo Senho aqui, que me ajuda pra caramba, um cara que tem um coração muito bom, entendeu? Um cara humilde pra porra, um cara que, vou te falar, abençoado, um cara de luz, entendeu? Agarra, pessoal, porque amigo tá que nem Mega Sena, é um a cada um milhão. Então um abraço a oportunidade, que você tem um amigo fiel, um amigo parceiro, que você pode contar, pode, né? Tá colado, né? Então é isso, pessoal. Senho, só fala de longe aí, se apresenta aí. Oi, galerinha, tá aqui fazendo um almoço especial pra esse grande amigo, né? Gente boa, humilde demais, né? E assim, né? Vamos que vamos, aproveitar o domingão. Fala a sua idade, Senho. Não, isso aí não posso. Sete chaves, tá aí sete chaves aí. Sete chaves e não pode falar, porque senão dá problema, o dia é doutorais. É falta de ética falar a idade. É porque ele é muito rigoroso, pessoal. Ele trabalha só em casa de mansão, assim, sabe? Então ele é um cara muito privado, é um cara que, né? Quer tinadeiro, né? Aqueles caras de ficar em fala. Ele já curteu essa fase. Mas hoje em dia ele é um cara já detalhista. Olha, não vou falar a minha idade por causa de falta de ética. Eu não vou deixar o ketchup aqui, tem que botar na geladeira pra não estragar. Então ele é um cara de ética, pessoal. Ele é igual. Eu já chegava, bebia na torneira e falava, opa, Iago, tem errado isso aí. Não veio trazer essa cultura mineira, não, que isso é estranho, né? Então ele me deu uma reformada. Então eu tô aprendendo a cuidar aos poucos, né? Mal adaptado. Às vezes quando ele dá uns gritos comigo, eu já olho o cara feia pra ele, já fico medo. Mas a gente também não pode ir, né? A gente tá acostumando aos poucos, né? Mas é isso aí, pessoal. Agradeço vocês aí. É só um vídeo assim, rápido, só pra dar aquela, né? Pessoal, agarra. Se vocês têm amigo fiel, amigo parceiro, entendeu? Fique firme, entendeu? Hoje a amizagem tá muito difícil aí. Tá bom, galerinha? E tamo junto. Um bom fim de semana pra todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sempre finaliza aí. Fala assim, inscreva no canal também. Se inscreva no canal do Iago. Zeus. E Isaac, como é que é? Iago, Zeus. E tudo de bom pra vocês, galera. Beijo, beijo, tchau. Adiós, pessoal. Valeu, fui!